E aí gente, tudo bem com vocês? Vamos falar aqui do jogo que acabou de acabar, Flamengo 8, Maringá 2, no agregado Flamengo 8, Maringá 4. Eu acho que é um resultado natural pela qualidade do Flamengo e pela condição do Maringá que perdeu vários jogadores depois do jogo de ida lá, quando o Flamengo jogou em Maringá e perdeu de 2 a 0. O resultado que não é natural foi o Flamengo perder por 2 a 0 do Maringá. Esse resultado aí não foi um resultado natural, um resultado que condiz com os times que estavam jogando. O Flamengo mostrou superioridade no jogo inteiro. Eu, assim, vou deixar claro aqui, gente. O Flamengo enfrentou um time de 4ª divisão, correto? No ano passado, quando aconteceu aquela goleada contra o Tolima e o Flamengo ganhou lá de 7 a 2, o Tolima era campeão colombiano, estava ali, foi no Maracanã e tudo. Aconteceu a virada de chave do Dorival naquele momento ali. Já essa goleada do Flamengo, eu nem falo que seja virada de chave, porque para o Flamengo, que é um time de 1ª divisão, é um resultado natural que deveria ter acontecido, sim, no jogo, no primeiro jogo, para o Flamengo poder não estar tão pressionado aí em enfrentar o Maringá no Maracanã. Resultado justíssimo pelo que o Flamengo jogou. O Maringá nem jogou tão aberto assim, jogou de certa forma fechado, mas o Flamengo, como eu dizia na época ali do Vitor Pereira, que não conseguiu encontrar espaços ali no Vitor Pereira. Mas o Flamengo do Sampaoli consegue achar espaço, consegue achar uma forma de jogar, uma troca de passes. A gente viu que até o próprio Gerson conseguiu fazer jogar melhor, ele está jogando muito melhor do que jogava com o Vitor Pereira. A gente vê que existe, sim, uma mudança de comportamento, uma mudança de estado mental, uma mudança da forma com que o Flamengo está encarando, pressionando o jogo inteiro. O jogo da semana passada foi um jogo... O jogo da semana passada não, o jogo da... O jogo passado, que aquele jogo foi um jogo mudorrento, um jogo horrível, o Flamengo não querendo jogar. Parecia que o time de primeira divisão era o time do Maringá e o time de quarta divisão que estava querendo pegar o resultado era o time do Flamengo. Mesmo que fosse com o... 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 Auxiliar técnico. O Flamengo deveria, sim, ter ganhado aquele jogo. O Flamengo deveria ter, pelo menos, feito dois gols ali contra o Maringá. Porque o Maringá mostrou, nesse jogo aí, que não é um time, assim, tecnicamente falando, tão bom. Então, assim, tudo bem, você pode argumentar que perdeu peças de um jogo para o outro, porque aquele jogo que o Maringá ganhou do Flamengo, teve a questão de jogadores serem ali sondados por outros times, foram para outros times, até entrou jogador que é... Da partida passada para essa daqui e tudo. Mas só que a gente vê que, mesmo que se fosse o time da partida passada, o Flamengo, como tem outro comportamento, acredito que conseguiria ganhar, sim. Eu... É crasso a mudança de comportamento do Flamengo, do Sampaoli, para o Flamengo, do Vitor Pereira. Oficiaramente, vou ser sincero, o Vitor Pereira não fez nem um bom trabalho ali no Corinthians, também nem fez um bom trabalho no Flamengo. Tanto que eu acho que essa partida que o Flamengo enfrentou o Maringá, seria a rescaldo do que o Vitor Pereira bolou ali para o Flamengo. Eu espero que o Sampaoli repita aí essa formação, porque, para mim, o Cebolinha funcionou muito bem, o Gerson está funcionando muito bem ali com o Sampaoli, o Gerson que, antigamente, ele era considerado um segundo volante, agora está jogando ali de um meia ofensivo, ele jogava assim com o Sampaoli lá no Olímpico de Marseille, agora está jogando bem para caramba, e o Cebolinha está jogando ali, aí no segundo tempo, deixa eu olhar aqui, entrou no Flamengo, entrou o Matheus Gonçalves, que entrou bem, o Vitor Hugo, entrou bem para caramba, estou vendo aqui, no Sofa Score, entrou bem para caramba, teve oportunidade de fazer gol, mas não fez, deu passe para o gol, Marinho, que vem jogando, mas sim, gente, vamos relevando, vou relevar, o Maringá é um time de quarta divisão, que estava todo desfocado da partida que jogou para essa partida aqui, então, é uma partida que a gente tem que, ganhou de 8x2, foi contra o time de quarta divisão, vamos olhar aí para frente, vamos ver se essa agora sim seja a virada de chave que essa equipe do Flamengo estava precisando, mas eu acredito que tem muita coisa evoluindo ainda, muito espaço que o Flamengo deu, o Flamengo tomou o gol do Maringá, foi o primeiro gol, foi numa jogada ali de escanteio, aí o Fabrício Bruno foi e fez o gol contra, e um outro gol que foi, o cara chutou, aí tocou na nuca do rapaz e a bola desfocou, ele fez o gol, mas só que esse gol aí de escanteio mostra que é um erro do sistema defensivo, que pode acontecer e tudo, eu não achei que o Davi Luiz estivesse bem aí no jogo, eu achei que poderia melhorar, não sei, sinceramente, o Davi Luiz, ele é um bom zagueiro, até aconteceu problemas pessoais aí, que eu nem comentei aqui no meu canal, da questão dele estar aí com, aconteceu aí no Twitter, um monte de gente viu e tudo, outra mulher está mal falando e tudo, mas eu não sei se isso interferiu no jogo dele, mas eu não gostei muito da atuação do Davi Luiz, mas eu gostei muito do Léo Pereira, Léo Pereira eu acho que jogou relativamente bem e tudo. É um cara de destaque, é o, pra mim, como eu vim falando na partida passada, o Wesley, o Wesley e o Erton Loco, os dois laterais, são laterais incríveis do Flamengo, eu gostei mais do Wesley, o Wesley, tipo assim, eu acredito que por ele ser muito jovem, ele não consegue fazer ali, ainda, ele tem errado algumas coisas, o São Paulo tem chamado a atenção, por exemplo, ele fez uma jogada bonita, na moral, assim, é um crime aquela jogada que ele fez ali e não ser gol, é, eu achei, assim, poderia ter sido gol, o Gabigol deu um passe pra ele ali, foi incrível, ele deu um chapéu e tudo, o... o, o... mas quem aqui, deixa eu ver, o próprio Marinho que deu, é, o Marinho que deu passe pro Gabigol pra fazer gol, mas é, é, eu bato na mesma tecla, ó, é, Marinho não jogou tão bem no jogo passado porque era uma equipe de primeira divisão, mas nessa partida aqui ele jogou bem, só que é uma equipe de quarta divisão, gente, vamos, vamos deixar claro, vamos ver aí o que o Flamengo vai fazer com o Botafogo, eu acho que, é, o time tá em franca evolução, é, eu falei na partida passada, num partido contra o Internacional, que o Flamengo deveria planejar a próxima temporada, e eu continuo afirmando isso, o Flamengo tem que planejar a próxima temporada, porque o Flamengo, mesmo nessa partida que ganhou de oito a dois, mostrou alguns erros que podem ser sim explorados por equipes da primeira divisão aí, do Campeonato Brasileiro, e quiçá até o Racing, ou, 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 até outras partidas que o Flamengo vai enfrentar aí na Copa do Brasil, mas, é uma vitória muito boa, uma vitória do Flamengo que mostra a superioridade de fato de que é um time que o Gabigol recebe um milhão e meio de reais, o, o time do Maringá tem a folha salarial de 400 milhões de reais por mês, então, o, o salário do Gabigol paga quatro meses, três meses do, é, do Maringá, cara, então, é, é, tipo assim, é, tem que ter essa superioridade, ah, ganhar de oito a dois não é um milhão, igual, o Flamengo ganhar de oito a dois no Maringá, é normal, não é humilhação, humilhação, pra mim, foi o Flamengo, com a folha salarial gigante, perder pro Maringá, lá em Maringá, mesmo que fosse dentro de casa, então, é, é, é isso aí, gente, ó, é, muito obrigado pela audiência, eu gostei muito da vitória do Flamengo, mostra um caminho, que o Flamengo está no caminho certo, e eu acho que o Flamengo tende a ganhar mais aí, é, no campeonato, eu gostaria de saber a opinião de vocês, deixe abaixo nos comentários, que é super importante.